Música Para Viva, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal do Ointe hoje. Dia 26 de dezembro de 2023, estamos aqui para lhe proporcionar o melhor de informação que marca atualidade nacional e internacional. E para já vamos à notícia que marca o destaque para o dia 2. O Serviço Nacional de Investigação Criminal na província de Inhambane deteve dois indivíduos no Distrito do Uini de idade compreendidas 17 a 18 anos, indiciados de sequestrar uma menor de 15 anos de idade, os mesmos pediam à família que pagasse 100 mil meticais. Trata-se destes dois indivíduos mecânicos de profissão, de idades compreendidas entre 17 a 18 anos. Os mesmos são acusados de terem sequestrado uma menor de 15 anos de idade e mantiveram-na em cativeiro. E para que a menor pudesse voltar ao convívio familiar, os supostos sequestradores exigiam um valor de 100 mil meticais para o resgate da vítima. A família, desesperada, de imediato comunicou às autoridades policiais. Diligências foram feitas, o que culminou com a detenção dos mesmos. E estes, já nas mãos das autoridades policiais, negam a prática do crime. Encontrei aquela moça parada. Eu lhe perguntei, está a fazer o que? Depois disse, está a esperar de uma pessoa. Como eu sou uma boa pessoa, lhe ajudei. Lhe ajudei. Fui para a minha casa, lhe dei uma outra barraga a dormir. O senhor diz que vocês colocaram a mídia por trás da bagageira, do carro. Como é que é? Como é que é? Explica lá isso. Eu, da primeira oficina, não tenho carro. Nem tinha um amigo que tem carro. É porque esse gajo aqui levou meu número, pediu o selo daquela pita, me ligaram, para perguntar se trabalharam ou não. É só o que aconteceu. Você viu a tal mídia? Não. Não conhece? Eu vi na sexta-feira, logo na sexta-feira, aqui. Nunca vi. Dizem que vocês violaram a mídia? Sim. É isso que estão a dizer. É quando eu não sei de nada. Não violaram? Eu nem fui lá. Sim. Comecei a ver na sexta-feira aquela pita aí. Da investigação levada a cabo pelo CERNIC, constatou-se que o cateveiro dos supostos sequestradores estava localizado no distrito de Morumbene. E presume-se que a menor tenha sido violada. A mesma teria sido levada de uma viatura. Marques uso por indivíduos, na altura, eram tidos como desconhecidos. É uma informação, uma investigação que teria levado uma semana devido à complexidade do assunto. Da investigação que foi efetuada junto da família, constatou-se que a mesma estava num cativeiro em que os supostos sequestradores exigiam o resgate de um valor de 100 mil meticais. Estes indivíduos que estavam no distrito de Morumbene, são mecânicos de profissão, os mesmos que prometiam tanto agredir a vítima. São esses dois indivíduos ou outros? Bem, do rastreio que está na posse do Serviço Nacional de Investigação em Câmara, consta que há alguns indivíduos que ainda estão envolvidos neste tipo legal de crime, que alegoramos que a breve trecho os mesmos serão detidos e responsabilizados. A menor encontra-se internada no Hospital Distrital de Omine para submissão de exames médicos e os indivíduos serão responsabilizados por este tipo legal de crime. A polícia da República de Moçambique, a nível da cidade de Maputo, reconhece que o ambiente festivo foi calmo, embora diga que há existência de furtos na via pública, roubo de viaturas, detenção de três indivíduos por suborno e morte por suicídio. A polícia da República de Moçambique, a nível da cidade de Maputo, informa que as comemorações das festividades do Natal decorreram num ambiente ordeiro e tranquilo, não obstante a ocorrência de alguns casos que passamos neste momento a citar. No dia 24 do mês em curso, não houve nenhum caso de sinistralidade rodoviária, porém tivemos o registro pelas 15 horas de um caso de incêndio na área da 12ª Esquadra da PRM, em dois estabelecimentos comerciais do tipo mercearia, onde presume-se como a causa do incidente um curto circuito, que resultou na perda parcial de produtos. Isso decorreu no bairro da Polana Canisso. Também tivemos o registro de alguns casos de ofensas corporais por meio de instrumentos contundentes, resultantes do consumo excessivo de bebidas alcoólicas em vários bairros. Tivemos igualmente o registro de alguns casos de furtos na via pública de telemóveis, e, no âmbito de esclarecimento, a Polícia da República de Moçambique, na 24ª Esquadra da PRM, recuperou uma viatura de marca Toyota Noa, pertencente ao cidadão de nacionalidade estrangeira, roubado no bairro de Zimpeto, em sua residência, por indivíduos desconhecidos. No âmbito de combate à corrupção, foram detidos três cidadãos por subornar a polícia nas seguintes esquadras, 12ª Esquadra, 15ª Esquadra e 17ª Esquadra, respectivamente. E, relativamente ao dia 25, não tivemos registro de casos criminais relevantes, porém, quanto à sinistralidade rodoviária, tivemos registro de um caso do tipo atropelamento caropeão, ocorrido cerca das 10h no bairro de Albazine, área da 23ª Esquadra, onde um automisto de marca Mazda BT-50, conduzido por um cidadão de 32 anos de idade, que circulava na estrada circular de Maputo, no sentido Zimpeto-Albazine, e ao chegar no posto de abastecimento de combustível, atropelou um cidadão de 18 anos, onde veio a ser declarado óbito no hospital. Presume-se, como causa do acidente, velocidade excessiva, aliada à condução sob efeito de álcool. Foram notificadas três corpos sem vida nas áreas da 1ª, 2ª e 22ª Esquadras, a saber. Na 1ª Esquadra, foi cerca das 18h, no bairro Central C, desconhecidos as causas da morte. E na área da 2ª Esquadra, foi cerca das 12h, de fronte ao edifício Torres Vermelhas, um cidadão de nacionalidade russa que atirou-se do 4º andar pela varanda do local onde residia. Presume-se, como causa da morte, suicídio. Desconhecidos tiraram a vida uma mulher de 30 anos de idade no bairro da Munhava, na cidade da Beira. Mesmo com a campanha lançada pela Polícia da República de Moçambique, denominado Kismos, não conseguiu travar a onda de assassinato na cidade da Beira. Hoje, no bairro mais populoso, Munhava, foi achado um corpo sem vida numa das bancas com sinais de violação de supostos malfeitores. Foi que nós, logo essa manhã, encontramos ela lá, deitada lá atrás. Mas vocês, como é que vêem essa situação? Está bom assim, o assassinato da Munhava? Não, a situação não está nada bom. O que vocês querem que seja feito? Pelo menos para ela, não? Pelo menos ter uma justiça que ela mereça. Não sei se é alguém, não sei se é um homem ou uma mulher e briga de quem, nós não soubemos. Mas só queremos que ela se alugueça que fez essas coisas para não continuar a fazer essas coisas. Com isso, exige a justiça que seja feita? Sim. Nós acompanhamos muitas coisas que acontecem, mas essas coisas têm que acabar. Porque, por exemplo, nós saímos para passear e você não volta para casa. Por exemplo, se essa fala que ela é casada, bastante ela despediu o marido, se foi passear, não voltou para casa. A família apareceu aqui já, depois do que o corpo foi removido. A jovem que foi assassinada presume-se que esteve a conviver nesta esbaraca cá, na zona do André Machangaíça, no bairro mais populoso da cidade da beira, bairro da Munhava. Desconhecido. Teriam arrastado a jovem, espancaram e violaram sexualmente onde que procuraram neste corredor, onde o colega macho vai ilustrando a imagem. neste local, após o assassinato, viram mais ao fundo e, numa altura que a nossa equipa de reportagem chegou neste local, a polícia da República de Moçambique já havia removido o corpo. Imagine-se os matas onde o corpo da jovem foi violado e assassinado neste local. A polícia encontrou corpo neste local. E neste local. Para além disto, os moradores do bairro mais populoso, da cidade da beira, bairro da Munhava exige justiça, exige também que a polícia da República de Moçambique atue mais para ultrapassar a onda de assassinato que terá acontecido neste Natal cá na cidade da beira. Justiça que esteja feita aqui na Munhava porque essas coisas nunca aconteceram aqui. É a primeira vez. As mulheres estão sendo mortas com o estado aqui na Munhava? Sim, porque isso é violação. O que eu vi, ela estava nua deitada na água lá atrás. Mataram, jogaram corpo ali? Na água, sim. O que vocês querem para o seu atravessado? Justiça seja feita e serem encontradas essa pessoa que fez e cumprir. É a primeira vez acontecer aqui. Queremos justiça, não queremos mais nada. Justiça tem que ser feita aqui na Munhava, aqui. É a primeira vez. Em outros países que estão acompanhando? Sim. Na manga, onde aonde, mas aqui não, ainda não, o que? Ainda não ouvimos. Primeira vez. Desde que eu cheguei aqui, primeira vez vou ouvir o que? Essa coisa que aconteceu aqui. Queremos justiça. Vocês como mulheres estão assustadas com essa situação? É muito mesmo. Como nós tivemos passear aqui na retunda, estamos com medo. Ok. Eles têm que fazer patrulha aqui nas barracas, nessa toda a retunda, porque aqui é a primeira vez a acontecer isso. As imagens são de Mato Jaime, Mendes Mundai, EFTV, Bairro da Munhava. O porta-voz do Estado Central de Maputo diz que os dias 21 a 26 de dezembro do ano em curso foram observados 1.391 pacientes, diferentemente do ano passado, que foram 1.438. Este número significa uma redução em 47%. O porta-voz do Hospital Central de Maputo avançou que nos dias 21 a 26 de dezembro do ano em curso, o hospital observou 1.391 pacientes, diferentemente de 2022, que foram 1.438, o que significa uma redução em 47%. Já nos serviços de urgência do Hospital Central de Maputo, deram entrada de 348 doentes por trauma, com maior destaque para os acidentes de aviação e agressões físicas. Em relação ao período de 20 a 26, o Hospital Central observou 1.391 pacientes contra 1.438 do ano passado, que significa uma redução em 47%. Se olharmos basicamente para o serviço de urgência, nós tivemos uma redução em 2,92%, tendo em conta que foram 1.759 pacientes contra 1.799. Vamos destacar aqui os doentes por trauma, porque nessas épocas nós recebemos muito por trauma, o que quer dizer que nós recebemos 348 pacientes contra 349, o que significa uma redução em 2,2%, que está tão reduzido. Esta época tem sido marcada por agressão física e doentes por acidente de aviação. Nós recebemos 97 pacientes contra 77 pacientes, o que quer dizer que é uma redução em 20%, isto em relação à acidente de aviação e em relação à agressão física. Nós tivemos 28 pacientes contra 56 do ano passado. De acordo com o porta-voz, no universo de 348 pacientes, somente registrou-se 10 óbitos por trauma e doenças. Tivemos registro de 3 óbitos por trauma e tivemos um registro de 7 óbitos por doenças. Não registramos nas últimas 24 horas, nem em caso de violência sexual reportada no hospital. Relativamente ao dia da família, o porta-voz considera que o Natal foi calmo em Maputo. Nós diríamos que a quadra do Natal foi tranquila, pelo menos em relação ao que nós recebemos no hospital. Isso pode ser devido ao bom comportamento dos nossos cidadãos e continuem com o nosso apelo para que continuemos a nos comportarmos de boas maneiras para evitar muito sangue nas estradas e também evitar que fiquemos com sequelas. Porque nós podemos, nós da saúde podemos até tratar o melhor que nós podemos, mas geralmente fica uma sequela. O porta-voz do Hospital Central de Maputo falava esta terça-feira na capital do país. O Hospital Geral de Climane ainda não tem sangue suficiente para fazer face às ocorrências da quadra festiva. Das 80 unidades previstas de sangue, prevista sim, assim que é, até então só tem 40 unidades, um número bastante reduzido. O chefe do Serviço de Urgência do Hospital Geral de Climane avança que o período da quadra festiva é considerado como sendo calma. No entanto, reafirma a necessidade de tomadas de medidas que visam garantir o período em vigor. Bom, tenho como dados aqui do dia 24 a 25 de dezembro de 2023, 163 casos em grado, com nove casos de acidente de aviação, discriminando. São um caso de acidente de carro, dois de moto e seis de bicicleta. Tivemos uma mordedura canina, dois casos de diarés e temos como estoque de unidades de sangue 40. Bom, em comparação do ano passado, tivemos como entrados 222 casos, aliás, 25 casos, com oito casos de acidente de aviação. Neste caso, tivemos um aumento em um caso. E em questão de morredura canina, tivemos dois casos, um aumento em um caso. Agressão física, aliás, desculpa, tivemos um caso de agressão física, só este ano, aliás, no ano passado. Este ano não tivemos nenhum caso. O Hospital Geral de Climane garanta que tiveram aquilo que foi o atendimento de forma efetiva, de forma a garantir aquilo que era a assistência por parte dos pacientes. No entanto, reafirma que há ainda uma dificuldade daquilo que é o fornecimento de sangue a partir do banco de sangue daqui do Hospital Geral de Climane. Sangue, este ano tivemos menos ou temos menos que o ano passado. Nesta quadra festiva, continuando assim o movimento como está, se não tivermos acidentes graves que necessitarão de uma transfusão ou de algumas transfusões, penso que o estoque que nós temos de sangue é suficiente para cobrirmos a quadra festiva. Mas não estamos parados. Temos contato com algumas igrejas que temos ajudado na questão de doação de sangue. Então estamos à espera das suas respostas para podermos irmos lá para fazermos a colher. Ao nível da província da Zambésia, o Departamento de Relações Públicas do Comando Provincial da PRM na Zambésia avalia o período da quadra festiva como sendo passiva ao avaliar pelas negatividades de infração criminal, bem como acidentes de viação. Fazemos um balanço preliminar positivo, apesar da ocorrência desses casos que nós aqui relatamos. Isso fazendo comparação com o igual período anterior em termos de casos criminais e acidentes de viação, denotamos alguma redução. Isso revelou-se ao empenho e à entrega da polícia em coordenação com as comunidades que têm vindo a apoiar sobre a maneira aquilo que são os trabalhos da polícia na componente de segurança e ordem pública. Durante o período da quadra festiva, é considerado como sendo um período de tranquilidade passiva e ordeira nos aspectos ligados à segurança rodoviária e aspectos ligados a cuidados sanitários. A Expensão das Atividades Econômicas do Moçambique diz que não haverá instabilidade de preços nem rotura dos produtos alimentares nos maiores mercados na cidade de Maputo durante a quadra festiva. A Expensão Nacional das Atividades Econômicas fez um balanço positivo das ações realizadas ao longo das últimas semanas que antecederam um dia de Natal na cidade de Maputo. O Inspirador da ENAE, Gabriel Xongo, destaca a instabilidade de preços e abaixecimento de produtos alimentares nos mercados. De acordo com o Xongo, foram fiscalizados 145 estabelecimentos comerciais com ênfase no mercado do Zimpeto. Nós convocamos esta conferência de imprensa para darmos um balanço daquilo que foi o dia 25, a festa da família, porque ainda nos resta o dia 1. Isto é, ainda estamos no meio do desafio na preparação já da última festa, para depois fazermos o balanço geral. Devo dizer que o balanço que vamos realizar aqui, vamos fazer um balanço das duas últimas semanas que antecedem o dia da família. Nós tínhamos planificado como meta a fiscalização de 220 unidades econômicas, contudo realizamos 145, pois tivemos a necessidade, no meio do caminho, nesta planificação, reforçarmos a nossa vigilância a nível do mercado do Zimpeto e não só os outros mercados a nível da cidade de Maputo. O nosso foco nesta monitoria ou nesta nossa planificação era monitorar os preços, evitar o assambarcamento dos produtos, que a posterior poderiam ser vendidos a preços altos e desorganizar aquilo que é o funcionamento normal do mercado, garantir a qualidade dos produtos e serviços fornecidos aos consumidores durante este período e sempre. Gabriel Chong fez saber que as variações que ocorreram no preço do tomate não configura a especulação, mas sim uma resposta aos desafios enfrentados pelos produtores. Não temos razões de queixas sob o ponto de vista de produtos ou do abastecimento do mercado a nível da cidade de Maputo. Daí que, consequentemente, não temos razões de subida de preços, sobretudo dos produtos básicos. Devo dizer que na última semana, que antecede ao dia 25 de dezembro, registou-se, sobretudo no mercado grossista de desempeto, a variação, a carência, assim como a variação do preço do tomate. Digo variação porque muitas das vezes temos dito que qualquer subida do preço constitui especulação do preço. Especulação do preço não, constitui especulação do preço quando o produto em causa extravasa aquilo que são os limites das margens máximas do lucro previsto na legislação. Não é o caso. Houve, sim, uma oscilação do preço em valores mínimos de 20 a 50 meticais em unidades de caixa de 30 quilogramas e caixa de 30 quilogramas. E assim como a batata, teve também alguma oscilação que também varia nesses valores. O certo é que esta variação foi motivada naquilo que foi a nossa pesquisa para percebermos o fenômeno. Esta variação foi motivada pelas chuvas que se fizeram sentir na última semana em vários pontos do país, sobretudo nos pontos em que estes dois produtos são provenientes. Estamos a falar de Xocua, que choveu bastante, encontrou tomate em trânsito e esta variação climatérica motivou a variação da qualidade do produto. Mas isto, devo garantir, que não constitui, não constituía de forma alguma especulação de preços, pois isto acontece anexados os encargos que os produtores, assim como os vendedores, têm para trazer o produto até ao mercado. Devo dizer que, não só dos produtos frescos, na cidade, no mercado grossista dos impetos, também temos os outros produtos a nível dos armazéns, a nível dos grandes supermercados, assim como nas mercearias, lojas, etc. Devemos dizer que, também, observaram-se preços que não chegaram aos níveis de especulação e não temos informações de subida de preços de forma significativa. de forma frequente os mercados para evitar a especulação de preços na quadra festiva. Realizamos uma outra visita ao mercado grossista de desempeto para sensibilizar, em particular, os importadores. A Direção Provincial de Imigração da Zambésia, ou melhor, na Zambésia, levou a cabo, durante o ano em curso, várias atividades visando garantir as ações de fiscalização em vários postos fronteiriços. Ou melhor, e, nesse meio, conseguiu deter alguns indivíduos que entraram de forma legal no país. Durante o ano em curso, foram retidos, ao nível da província da Zambésia, 247 cidadãos de nacionalidade estrangeira, com mais enfoque para o vizinho Malawi, com destino para a África do Sul, em busca de melhores condições de vida. Foram retidos, ao longo do período, 247 cidadãos estrangeiros contra 248 de diversas nacionalidades, que correspondem a uma redução de 0,4 em relação ao ano anterior. Neste período da quadra festiva, foram retidos 19 estrangeiros, sendo 13 quenianos, 4 burundeses, 1 tanzaniano, 1 malauiano. Atualmente, encontram-se retidos 11 estrangeiros, 11 estrangeiros, sendo 2 portugueses, 4 burundeses, 1 indonésio, 2 congoleses, 1 bengale e 1 malauiano. O diretor provincial de migração na Zambésia fez menção que durante o ano em curso, atravessaram na província da Zambésia 68 mil, 142 mil cidadãos de diversas nacionalidades. Durante o ano, foi previsto o movimento de viajantes de 68 mil 142, no entanto, atravessaram as fronteiras da província da Zambésia 1. 176 mil 379 passageiros, superando a meta em 15%, em 158%, enquanto que em relação ao ano anterior, o movimento de passageiros registrado foi de 66 mil 66, que corresponde a um aumento na ordem de 164%. No período em ilusão foram registrados 313 infrações migratórias, dos quais 247 cidadãos retidos. O Conselho Constitucional rejetou o recurso submetido pela Renamo que apelava a anulação da votação no distrito de Maromeu, no centro do país. No entanto, o Conselho Constitucional apela uma reflexão sobre o modelo da votação no país. No recurso, a Renamo considerou que houve diversas irregularidades, desde a votação até o apuramento parcial dos resultados, entre as quais a falsificação de atas e editais para favorecer a Afrelimo, o partido no poder. Por isso, pediu que se invalidasse as eleições em 18 mesas de voto no distrito de Maromeu, província de Sofala, onde as eleições foram repetidas. Entre outras reclamações, o Conselho Constitucional referiu que a Renamo não apresentou provas sobre a legada falsidade dos documentos junto do tribunal da primeira instância para onde o partido submeteu o primeiro recurso que foi rejeitado. O Conselho Constitucional rejeitou o recurso submetido pela Renamo para a anulação da votação no distrito de Maromeu, no centro de Moçambique, apelando, no entanto, para uma reflexão sobre o modelo de votação no país. Em conclusão, o Conselho Constitucional entende não haver provas bastantes para dar provimento ao pedido de anulação da votação e os respectivos apuramentos parciais e intermédios referentes a 18 mesas de votação na autarquia de Maromeu, leste no documento. No acórdão, o Conselho Constitucional reconheceu irregularidades na repetição de votação em Maromeu, referindo que são consequências da deficiente organização administrativa e gestão dos processos eleitorais em Moçambique, sugerindo, por isso, que se reflita sobre o atual modelo de votação usado no país. Remeto para reflexão a necessidade de alteração do atual modelo de votação em boletins para o sistema eletrônico ou outros que evitem os conflitos pós-eleitorais que o nosso país enfrenta a cada eleição. Declarou o Conselho Constitucional num acórdão assinado pelo coletivo de juízes conselheiros. Em 10 de dezembro, Moçambique realizou uma nova votação em 75 mesas das quais 18 de Nacala Porto, 3 de Milães, 13 de Gurue e a totalidade das 41 mesas em Maromeu. A FRELIM foi declarada vencedora nos quatro municípios que repetiram a votação numa eleição também marcada por irregularidades e ilícitos denunciados por partidos da oposição, observadores eleitorais e organizações da sociedade civil. Com a decisão do Conselho Constitucional de regitar o recurso de RENAMO nos leva a uma breve pausa, mas antes disso acompanhe a previsão do tempo para o dia de amanhã. E começamos com a zona norte do país, Nampula está com a máxima de 35, mínima 23, de Xinga máxima de 27, mínima 18, Pemba está com a máxima de 30, mínima 25, temperatura para a zona norte do país, para já vamos para a zona centro. Zona centro e vamos iniciar com a Cidade da Beira, sim, Cidade da Beira está com a máxima de 29 graus, mínima 25, Chimoio, máxima de 23, mínima 18, Tete, a cidade mais quente com 35 graus, mínima 24, Tuleman, a máxima de 33, mínima 26. E vamos descer para a zona sul do país e começamos com a Cidade de Maputo está com a máxima de 23 graus, mínima 20, Xaxai, a máxima de 25, a mínima de 22, Iñamban, a máxima de 27, a mínima 23, a temperatura para a zona sul do país e agora vamos para a taxa de câmbio para saber a tendência da moeda internacional e começamos com o dólar, compra está a 63,27, venda 64,52, RAND, 3,4, ou melhor, 3,40, compra, venda 3,47, EURO, 69,69, compra, venda 71,80, ou melhor, 0,08, Libra, está a compra 80,30 e venda está 81,90. Estivemos a acompanhar a previsão do tempo e a taxa de câmbio para a moeda internacional, assim que é, e desta forma, vamos a uma breve pausa e voltamos dentro dos instantes com mais informação que é a maior atualidade a nível internacional, não sai daí. ETMT, traz um show de conteúdos para a tua família, recarreca o pacote clássico a partir de 220 e curta mais de 60 canais. Alimenta-te pelo desporto com a Liga Saudita, Bundesliga, Brasileirão Série A, Moçambola e muito, muito mais. Devirta-te com os melhores canais infantis. Aventura-te no mundo do cinema, curta os melhores dramas nos canais novela B e italiana. TMT, o mundo digital em sua casa. Compra lá, pa! Música 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 Estamos de volta com o Jornal da Noite, hoje, terça-feira, dia 26 de dezembro de 2023. E para já vamos para a página internacional. Forças ucranianas garante que ainda há forças de Kiev na cidade de Marika. As forças ucranianas garantem que ainda há forças de Kiev na cidade de Marika, na região de Donetsk e anunciam que atacaram um navio de desembarque russo no Mar Negro. O governador russo da região da Crimeia, Sergei Aksinov, acusou a Ucrânia de tentar atacar na madrugada desta terça-feira o porto de Teodásia, fazendo um morto e dois feridos. Segundo o dirigente russo, seis edifícios foram destruídos e os residentes nas imediações deveram de ser retirados do local e levados para centros de acolhimento. No ataque ao porto, os ucranianos garantem ter destruído o navio de desembarque Novoterskav. O Ministério da Defesa da Rússia já divulgou, entretanto, uma declaração admitindo danos na embarcação que foi atingida por mísseis teleguiados. O porto de Teodásia, segundo as autoridades russas da Crimeia, está a operar sem constrangimentos. As forças de defesa do sul da Ucrânia explicaram que o novo Tcherask foi construído para o RSS na Polónia Socialista entre 1975 e 1991 e que a primeira tentativa de ataque ao navio foi a 24 de março de 2022 no porto da cidade ocupada de Berdesk. Kiev veio ainda garantir que a cidade de Mirinka não foi tomada pelos russos. Na segunda-feira, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shiong, tem assegurado que as forças especiais russas tenham libertado completamente esta cidade estratégica na região de Donetsk. O ministro foi filmado durante uma reunião com Vladimir Putin que foi transmitida na televisão e o presidente russo congratulou-se com o sucesso das tropas russas que dizem estar a deslocar-se para uma área operacional mais alargada. Shiong disse que o controle de Marinka irá permitir aos soldados russos a continuarem a deslocar-se nesta direção e torna possível proteger Donetsk de forma mais eficaz dos ataques dos ataques das forças ucranianas. Dezenas de palestinianos no hospital de Al-Balai na região centro da faixa de Gaza tentam recuperar das marcas que a guerra lhes deixou no corpo. A vida da maioria dos palestinianos mudou como resultado da guerra entre Israel e o Amaz. No hospital de Dar-el-Balai dezenas de pessoas que tiveram parte do seu corpo amputada especialmente as pernas estão em diferentes fases de recuperação e adaptação. O conflito não lhes tirou a vida mas mudou radicamente. Os médicos acreditam que em alguns casos e outros meios necessários. com a página internacional nos leva a colocar o ponto final da presente edição hoje terça-feira num dia em que estivemos a destacar as notícias nacionais e internacionais e desta forma despedimos-nos com a promessa de voltarmos amanhã à mesma hora. A todos que nos acompanharam uma feliz terça-feira. Boa noite. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri